Esse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 plugins que são essenciais se você quer que o teu blog receba mais visitas e cresça nos mecanismos de busca de forma o mais rápido possível. Aqui no canal a gente fala sobre empreendedorismo e marketing digital, então se você tem interesse nesse assunto, já se inscreve nesse canal. Toca também no sininho das notificações, porque dessa maneira o YouTube vai notificar nos meus próximos vídeos e você não vai perder absolutamente nada. E claro, deixa também teu like nesse vídeo que dessa maneira você vai estar contribuindo com o nosso canal. Então vamos lá, sem mais enrolação. O primeiro plugin que vai te ajudar a receber mais visitas se você começar a utilizar ele em detrimento de outras ferramentas é o Elementor e o Elementor Pro. Por quê? O Elementor e o Elementor Pro é o que vai te permitir criar ali as páginas do teu site, criar o teu blog, fazer cabeçalho, fazer rodapé, fazer a tua página de blog, fazer a tua página de conteúdo dos teus artigos ali. De uma maneira muito mais leve, com recursos nativos, sem que você precise ficar instalando vários outros plugins para complementar, para você ter mais funcionalidades ali dentro do teu site. Como por exemplo, nesse caso aqui, eu consigo fazer aqui tudo, cabeçalho, logo, botar aqui o botão de pesquisa, eu consigo colocar aqui o botão de redes sociais, fazer o menu, fazer aqui, colocar os meus artigos aqui e personalizar eles da maneira que eu quiser, utilizando basicamente apenas o Elementor e o Elementor Pro, que é a versão ali com mais recursos do elemento, sem precisar ficar instalando vários outros plugins. Tá? Então antes, por exemplo, eu instalava o tema e se eu quisesse fazer um cabeçalho e um rodapé diferente, eu tinha que vir aqui e pegar um, usava outro plugin para fazer o cabeçalho e o rodapé, sabe? E assim eu ia botando vários códigos ali, vários plugins dentro do meu site, para conseguir fazer isso, né? Aqui, por exemplo, entrar aqui na página do artigo, né? Aqui, por exemplo, eu já consigo fazer toda a página aqui do meu artigo, do jeito que eu quero, com o template, com a cara que eu quero, sem precisar depender ali somente do formato do tema, né? Aqui, às vezes, é um modelo que não agrada, às vezes é pesado, então aqui eu consigo personalizar, fazer da maneira que eu quiser, sem perder ali a velocidade do site, beleza? Outro plugin aqui, então, também que você pode utilizar é o Web Stories, tá? O Web Stories, ele foi um plugin, é um plugin do próprio Google que me ajudou, sim, a ter mais visitas também, porque eu passei a fazer produção nativa de Web Stories por ele, tá? Então, o Web Stories são isso aqui, ó, deixa eu fechar aqui, são isso aqui, ó, então eu passei a fazer de forma nativa, tá? Então, eu faço esse conteúdo aqui, as pessoas veem geralmente lá no Google Discover, também na rede de pesquisa do Google, então isso aqui começou a trazer mais volume de visitas para o meu site. Então, a pessoa vai lá, está navegando lá no Google Discover e ela vai vendo aqui, né, os meus Web Stories, beleza? Então, eu acabei recebendo mais acesso, é um plugin nativo do Google que vai te ajudar também a você receber mais visitas no teu site. E o plugin é esse aqui, ó, tá? Fica aqui, é esse aqui, vai ser fácil de você encontrar, eu já fiz aqui, ó, 79 Stories com ele, tá? Recomendado aí que você faça para todos os seus, hoje você faça pelo menos um Web Stories, para você receber ali, aumentada a chance de receber mais visitas no teu site. O outro plugin aqui também, que eu uso muito, né, que já é muito conhecido, é o iOS SEO, né, ele vai te ajudar ali a fazer a otimização dos teus artigos, né, para esse outro, para você saber ali o que é que você está precisando otimizar naquele artigo que você está fazendo, por exemplo, usar mais a palavra-chave, usar mais a palavra-chave nos títulos ou subtítulos, colocar mais imagens, usar texto alternativo nas imagens. Então, a medida que você vai fazendo os teus artigos aqui, esse plugin vai te dizendo o que é que está faltando para você ter ali um artigo bem escrito e utilizado para esse olho, ele é fundamental, é gratuito, tem a versão paga também, claro, mas não vai ser gratuito, você já usa as principais funcionalidades que você precisa. Ele também te manipuliza, né, você fazer o sitemap, né, pegar um arquivo lá do teu site, para você indexar dentro do Google Sys Console, tá, que é para fazer com que o Google consiga indexar as tuas páginas, os teus posts de conteúdo mais rapidamente, beleza, pegar o mapa do teu site e colocar lá no Google. Então, ele consegue gerar esse arquivo aqui, para você pegar, colocar lá dentro do Google Sys Console, para que o Google faça essa indexação mais rápida, tá, então, ó, eu vou fazer aqui um post, ó, ele vai mostrar aqui se o SEO, tá vendo, isso aqui é uma ferraria, é uma funcionalidade do plugin, ó, ele vai mostrar se o SEO tá bom, se a legibilidade tá boa, ele vai dizendo aqui, ó, por exemplo, se aqui tivesse laranjinha, né, não ia estar com esse sorrisinho verde, ele ia estar dizendo aqui, utilize mais palavras de transição, né, só aquelas palavras mais, porém, entretanto, todavia, né, por tudo, portanto, enfim, para deixar o arquivo com a legibilidade melhor, os blocos, a gente, parágrafos estão muito longos, maior, tem muito bloco ali, com mais de 25 palavras, ele recomenda que ele vai te avisando, se você estiver ganhando ali no teu texto, para você ir melhorando, né, o corrigindo ali, para que ele fique com a legibilidade boa, né, e o SEO bom, né, isso vai ajudar muito para que o Google veja esse meu arquivo com melhores olhos, para que fazer, para que aumenta as minhas chances de ranquear ali o meu arquivo, melhor, em detrimento de um concorrente que não esteja, por exemplo, tão bem unimizado para esse outro, tá, então, aqui, ó, você consegue colocar a palavra-chave, aqui, você consegue ver como é que fica, né, o resumo aí, tanto no TikTok, quanto no celular, no seu título, você consegue aqui, definir o seu título, né, o Slug também, né, que é aquela extensãozinha que fica depois do domínio da sua página de conteúdo, você consegue definir, você consegue estabelecer, colocar aqui a meta-descrição do teu artigo, que é esse resumo, assim, que aparece aqui no Google, quando a pessoa faz a pesquisa, você já consegue colocar aqui, também, de forma facilitada, beleza, aqui mesmo, na página que você escreve o conteúdo, tá vendo? Então, ele vai te dando todas as orientações aqui, muito mais, análise de SEO, se tiver algum problema, ele vai apontar aqui, ó, você vê aqui e vai lá, corrigindo o teu artigo, né, só vê aqui em cima pra ir corrigir, porque ele já mostra tudo, eu consigo ver aqui, link de saída, bom trabalho, chave-frase na imagem, bom trabalho, tudo serve, imagem, link de tela, frase-chave na introdução, densidade na palavra-chave, enfim, então, ele vai te informando ali, se tá tudo ok ou não, e aí, você vai tá com a otimização de SEO ali no teu artigo, sempre boa, beleza, você vai tá fazendo ali, não sozinho, mas de forma guiada, né, então, isso é muito, muito bacana, e aqui no plugin, também, assim, você vem aqui embaixo em configurações, e você descer aqui embaixo, tá, deixa eu ver aqui onde é que ele tá, aqui, ó, minha API, se você consegue ver, por exemplo, aqui também, o sitemap, né, em XML ali, do teu site, tá, é só você clicar aqui e você vai pegar aqui, né, basicamente, o URL ali, né, daquele sitemap, você vai indexar lá dentro, facilmente, do teu, o conceito de console, vai fazer com que as páginas sejam indexadas pelo Google mais rápido, né, o Google vai conseguir ver todo o mapa do teu site ali, beleza, então, esse plugin também vai te ajudar demais ali, tanto a criar o sitemap, né, que você vai fazer ali, basicamente, uma vez só, né, ou atualizar de vez em quando, e também fazer ali a otimização para SEO dos seus artigos, beleza, e outro plugin aqui também que você vai utilizar é o site que te vai Google, né, que basicamente vai te permitir ali ver o Jesus das principais métricas no Google do teu site, né, então, ele é esse plugin aqui, olha gente, subi ele, cadê, site que, então, geralmente ele já fica bem no começo, né, mas eu vou clicar diretamente dele aqui para a gente dar uma olhada, principais métricas, acompanha o progresso em direção às suas métricas por métricas personalizadas, então, aqui vai mostrar tudo, o resumo das principais aqui embaixo, inclusive, você pode definir, vai mostrar também o tráfego do teu site, o conteúdo, velocidade e monetização, né, quando você tá ganhando aí também, cada página no teu site, beleza, então, aqui ele vai mostrar outros métricas, né, que você pode acompanhar, métricas básicas, que você pode acompanhar dentro do teu próprio site, você consegue ver a variação aqui, então, eu tive 54 mil visitas aqui nos últimos 28 dias, e esse aqui ele mostra a variação, os dias que teve picos, dias que foi mais baixo, ele mostra aqui também o resumo de onde veio, né, a origem, então, assim, aqui, o 84%, 84,7% veio da busca orgânica, né, veio aqui do orgânico do Google, uma parte veio aqui de uma maneira que não dá pra medir, né, 6,7% aqui veio de fonte desconhecida e 12,1% aqui, né, veio de direto, né, ou seja, a pessoa digitou direto ali o endereço da URL que ela quis ver, né, então, aqui, tem falando também o conteúdo de local, é lógico que você consegue ver isso tudo muito mais detalhado dentro do Google Analytics, tá, mas aqui você consegue ver um resumo ali dentro do teu próprio site, beleza, sem precisar estar acessando toda hora, por exemplo. E aqui, o outro plugin é o Lightspeed Cash, tá, esse aqui, principalmente, pra quem usa uma hospedagem da Roger, beleza, que já usa também, né, um servidor de alto desempenho Lightspeed, então, ele vai trabalhar de forma integrada aqui, basicamente, trabalhando ali pra deixar o teu site mais rápido, né, com limpeza de cash, em utilização de imagens e vários outros recursos, se você, por exemplo, já usa a hospedagem da Roger, né, que é uma hospedagem de alto desempenho melhor do que a maioria do que tem aí no mercado, e você usa também esse plugin aqui, o Lightspeed Cash, cara, vai te ajudar muito, então, o teu site ser ainda mais rápido, beleza, mais otimizado pra velocidade e de um modo geral, então, você vai ter aqui um site trabalhado pro SEO, né, trabalhado pra receber mais visitas, onde você consegue ver aqui, como explica também, as principais métricas do teu site, e focado em mais rápido, em velocidade e em ser mais rápido. Esses cinco plugins aqui são plugins que eu diria que são essenciais. Você pode ter mais, mas não necessariamente você precisa ter mais, ao menos que você queira mais funcionalidade no teu site. Esse vídeo aqui foi um vídeo rápido, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, me diz aqui nos comentários, se você tem alguma dúvida em relação a isso aqui, me diz aqui nos comentários também, pra eu saber se com uma dúvida comum, a gente pode estar gravando um outro vídeo, até mesmo um tutorial, pra tirar essa sua dúvida aqui nos comentários, que sabe, se for dúvida de muita gente, faz sentido a gente gravar um tutorial sobre esse assunto. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu já, se inscreve nesse canal e toca no sininho das notificações, aqui tem muito tutorial, tem muito vídeo rápido também como esse. E ao se inscrever e tocar no sininho das notificações, você vai ser notificado pelo YouTube dos meus próximos vídeos, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Claro, se você quiser aprender ainda mais sobre o blog, sobre esse assunto, como receber mais visitas pro teu site, fica ligado nos vídeos que vão aparecer pra você na sua tela agora. Obrigado por você chegar até aqui, até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho